Fala galera, boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo ao Flipgarage, estamos parecendo o razuca aqui, todo dia está chegando caixas e caixas de coisas, agora essa aqui eu estava esperando, a caixinha da alegria, caixinha da alegria, pesado, antes de tudo, curte, comente, se inscreve no canal, eu tinha falado que depois eu ia ver um outro vídeo de uns que eles tinham chegado, né, chegou, essa aqui é a que vai mudar o carro, coloca aí já, o que vocês acham que é? Ah não, vamos lá, sem suspensão, aos poucos, primeiro, anda dizendo, aqui está parecendo o carro do backstage mesmo, deixar o Jetta imaculado, 100% alemão, europeu, stage não, olha galera, isso aqui é um, eu ganhei de brinde, tá, isso aqui é um kit de primeiros socorros dos carros da Volkswagen que vem lá na Alemanha, então vem várias, várias coisas, hein, como é, aquelas pavidinhas fachadas, de colar, acho que vem tesourinha, coisas do tipo assim, né, primeiros socorros, antigamente no Brasil era, era, era obrigatório ter nos carros, aí, não sei por qual motivo tirar, também era obrigatório ter extintor de incêndio, também tirar, assim, não agrega, agrega, né, pode ser que a pessoa precisa alguma hora, mas tá deixando mais alemão o carro, beleza? Essa aqui é a primeira coisa, outra coisa que foi comprado, isso aqui é interessante, isso aqui é bacana, apesar do nosso, do carro, tá novinho ainda, mas ó, isso aqui veio da, made in, stea, 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 sei lá, que é isso aqui, da república checa, sei lá, não, isso não tava república, olha esse aqui de pertinho, que barulho é esse aqui, não sei não, não sei traduzir, algum país aí da Europa que tá em inglês e, sei lá, enfim, esse aqui galera, é o, isso vai ser difícil de trocar, esse aqui é a manopla do Golf Club Sport, lá de fora, o Golf Club Sport é um, é um, como se fosse um entre o Golf GTI e o Golf R, ele é diferenciado lá, não lembro se ele é 4x4 igual o Golf R, mas ele tem alguns detalhes que no, no, que o Golf GTI não tem, esse aqui é o caso, ele vai ficar assim, mais ou menos, mostra aqui de pertinho, qual é a diferença do, 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 do Golf GTI e do GTI ali, não tem esse, esse negocinho vermelho, como eu coloquei já o, o, o pedal shift, então, ele é vermelho, acho que vai ficar legal esse detalhezinho, ó, é ruim até de juntar, galera, e vai ser difícil de trocar, vou tentar fazer um vídeo pra vocês, é muito difícil de trocar sem quebrar o antigo, mas se ganhar uma peça original da Volkswagen, eu disse, é importada também, muito bonitinha, acho que perde, tá focando, esse detalhe vermelho fica bonito, vai ficar bem bacana, mas tá aqui, peça original da Volkswagen também, Ah, galera, antes de tudo, eu comprei isso aqui, lá na Germany Garage, pra quem não conhece ainda, é uma loja que traz muita coisa importada do, de fora do Brasil, tudo original, Volkswagen, os caras lá se garantem mais, o Guilherme, cara, gente boa demais também, que me atendeu super bem, fala que veio pelo Flip Garage, que ele faz um descontinho lá pra vocês, beleza? Só coisa boa, coisa de primeira vez, tudo originalzinho, chegou rapidinho aqui em casa, tudo bem embaladinho, nada amassado, enfim, muito bom mesmo, confiável, é verdade isso, cara. Vamos lá, ah, eles tem painel, painel digital de Golf, de GL, de GLI não, que é bem original de Polo, de Vitus, todas essas coisas aqui na Volkswagen dá pra trocar, eles conseguem trazer importado, viu? Quem tem painel analógico quer trocar, ou querer comprar qualquer um desses itens, e muito mais itens tem lá, beleza? Agora vamos lá, o que eu mais esperei e comprei, eu queria comprar outras coisas, que isso aqui realmente foi caro, eu queria comprar outras coisas no lugar, mas eu queria primeiro mexer na estética, então eu acho que precisaria disso aqui logo. Vamos lá, vamos lá, molas, molas do Golf, do Golf, do Jetta GLI, europeu, europeu entre aspas, né, que eu acho que se não me engano ele não é fabricado na Alemanha, ele é fabricado no Canadá, algo assim, mas é a mesma que tá lá no Golf, no Jetta GLI da Europa, tá? Então aqui ó, o que é que ela tem de diferente? Assim, segundo os relatos que foi passado, ela vai baixar, essa volar é realmente baixar o carro, mas vai baixar e servir de dois dedos, na frente e atrás, mas o mais importante, diferente dessas outras que a gente, diferente dessas outras que a gente tem no mercado, como Eiber, JJ, essas outras marcas aí, deixa o carro muito duro, baixa, mas deixa o carro duro, já aqui não, ela vai desficar 30% mais macio do que o original do Jetta GLI, que já vem tropicalizado, porque aqui no Brasil, como é muito buraqueiro, os carros são mais altos e aí eles precisam deixar a mola mais dura por conta disso, aqui não, essa aqui é a mesma do Golf, do, do, por que você tá falando do Golf, velho? Mesmo do Jetta GLI que sai lá nos Estados Unidos, na parte da Europa, então, eu tô falando da Europa, não sei se realmente o Jetta GLI é vendido na Europa, se ele é vendido no México, vendido nos Estados Unidos e etc, pode vir a cheia aqui perto, não. A etiquetazinha da Volkswagen, tem até aqui um, cadê aqui ó, tem um Made in Germany que eu já vi lá no, tá aqui bem aqui embaixo, Made in Germany, então, isso aqui vem direto, ele é fabricado na Alemanha, mas eu acho que o Jetta GLI não é comercializado na Alemanha, não tenho quase certeza não, mas eu acho que não, mas é fabricado na Alemanha, então, assim, é a suspensão feita pela Europa, pela Europa, nos Estados Unidos, por restante, sem ser tropicalizado, então, aqui, a do Jetta GLI daqui do Brasil, ela vai ser um pouco mais alta, e até aqui, na hora de você pegar a unha, a outra e fazer esse esforço, você sente que essa aqui é mais macia, disso que vai ficar 30% mais macio e vai baixar o carro, fora isso, você não perde nenhum tipo de originalidade do carro, por exemplo, se o teu carro ainda tá na garantia, vai continuar na garantia, se tu sofrer um acidente, teu seguro não vai negar por conta disso, porque é uma peça Volkswagen, é original Volkswagen, diferente de uma A-Bag, uma cliente JJ, tem outros kits aí, eu tô só lembrando dessas duas no momento, mas que se você bater o carro da EPT, a seguradora pode pegar e negar teu seguro por conta disso, diferente dessa aqui, essa aqui não, essa aqui é uma peça original Volkswagen, essa aqui, se não me engano, é da frente, posso tá falando besteira, mas que é da frente, vamos abrir uma dessas aqui, quer parecer a traseira, você é grande, essa aqui é a traseira, muito praticamente, eu sou leigo, bicho, nessa parte, por isso que eu não sei, nós vemos os selinhos aqui de originalidade, a gente pode ver que ela não é uma rola muito dura, tu consegue até mexer ela aqui, pessoal, você consegue mexer ela, então assim, vai ser a do Brasil um pouco mais alta, só que eu acho que a diferença não é tanta aqui, mas por ela ser mais macia, o carro acerta mais, então vai dar mais estabilidade, o carro vai ficar mais macio e mais baixo e também não vai perder a originalidade do carro, mas eu vou passar para vocês, eu falei lá para o Guilherme, Guilherme, eu vou fazer, vou mostrar para o pessoal, só que eu vou dar minha opinião, ficou mais duro o carro, que toda a galera bota, a maioria bota a A-back, mas o carro fica bem baixo, só que fica duro, então, se ficar duro o carro, ficar mais duro que o original, eu vou falar, se não baixar, eu vou falar, mas baixo, porque eu já vi outros vídeos por aí e a galera também disse que fica mais macio, mas eu vou passar minha experiência para vocês, mas é isso, então, chegou mais, ah, vamos falar o preço, galera, o preço dessas maus aqui é R$3.600,00, tá, o kit, só que você conversando lá com ele e tal, fala que veio pelo, pelo Gerd, e aí vocês, vai lá, pode ser que ele dê um desconto assim para vocês, beleza? Aqui, essa manuflinha aqui foi R$250,00, então, é, tudo é caro, tem, é besteirinha, né, né, não é um plásticozinho praticamente, e isso aqui eu ganhei de brinde, tá, então, eu sou doido para abrir isso aí, mas eu fui, não, se abrir, não consegue colocar mais nunca, só tenho certeza, que ele é bem embaladinho, isso aqui é feito para um acidente de você usar e depois jogar fora, porque ele tem mais o que fazer, mas se Deus quiser, nunca vamos usar, mas ele vende também, se não me engano, acho que é um cento, cento e poucos reais, se não me engano, isso aqui, então, é isso, eu estou doido para instalar, no momento, o Gerd, o Gerd está internado lá na Volkswagen, foi tratado aquele problema da injeção eletrônica, vamos ver o que é que vai dar, né, e quando acabar lá, a gente vai instalar a mola, vamos instalar o, a ponteira, vamos instalar isso aqui, o, a manoplinha, tem mais coisa para instalar, ou não? Já instalei, já instalei o, a coluna Black Piano, já coloquei um símbolo da Volkswagen Black Piano também, então, é isso, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e depois eu vou mostrar para vocês aqui o resultado da instalação da mola e a minha experiência para vocês, e andando no carro também, para ver a diferença, beleza? Vou ficando por aqui, segue o pessoal lá da German Gare, de Guilherme lá, pode entrar em contato, cara, gente boa, vale a pena demais, curte, comenta, se inscreve no canal, até a próxima, fui!